A nossa história esfriou, acabou Mas mesmo assim eu vou viver Você sem mim, eu sem você É como treinar com a mão Vem me tirar da solidão Meu bem, preciso de você Meu bem, correndo vem me ver Meu bem, tô louco pra te ter Meu bem, meu bem Preciso de você Meu bem, eu tô louco pra te ter Meu bem Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levou meu atal Ela me assina, a gente se combina Glor do meu jardim, eu plantei no meu quintal Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levou meu atal Ela me assina, a gente se combina Glor do meu jardim, eu plantei no meu quintal De gatinha, de gatinha Vem de gatinha sim, vem Vamos de gatinha pra vocês Me dá um beijo que eu te digo Onde está escondido todo o meu amor Galera, tá aí? Oh gatinha, vem cá Vem de gatinha, eu senti teu sabor Vem, me dá um beijo que eu te digo Onde está escondido todo o meu amor Um beijo em você, a luz do luar Foi o teu peito que me fez apaixonar Me perdi no mundo da razão Quero o caminho pro teu coração Mas tem o segredo de uma flor Nela está escondido todo o meu amor Mas tem o segredo de uma flor Nela está escondido todo o meu amor Vem! Me dá um beijo que eu te digo amor Me dá um beijo que eu te entregue a flor Me dá um beijo que eu te digo onde está escondido todo o meu amor Me dá um beijo que eu te digo amor É sucesso Me dá um beijo que eu te digo onde está escondido todo o meu amor Oh gatinha, vem cá Vem cá Quero sentir teu sabor Me dá um beijo que eu te digo onde está escondido todo o meu amor Oh gatinha, vem cá Vem cá Quero sentir teu sabor Me dá um beijo que eu te digo onde está escondido todo o meu amor Christian Browne, Diamante Groove da Seite No melhor estilo Swinga, galera!